Fala meu amigo do canal Rapidola, mais uma questão aqui, segunda aplicação Prova Cinza, questão 165 aqui com seu amigo Marcos Murakami. Essa questão vai falar do conceito de uma razão chamada velocidade. Se você recordar lá do estudo da física, velocidade é a variação de espaço pela variação de tempo. Vamos acompanhar o enunciado dessa questão. Vem comigo! O veículo terrestre mais veloz já fabricado até hoje é o Sonic LSRV, que está sendo preparado para atingir a velocidade de 3.000 km por hora. Ele é mais veloz do que o Concorde, um dos aviões de passageiros mais rápidos já feitos, que alcança 2.330 km por hora. Para uma distância fixa, a velocidade e o tempo são inversamente proporcionais. Para percorrer uma distância de 1.000 km, o valor mais próximo da diferença em minutos entre os tempos gastos pelo Sonic e pelo Concorde em velocidades máximas é? Alternativa A, 0,1. B, 0,7. C, 6. D, 11,2. E, 40,2. Nós sabemos que velocidade é a variação de espaço pela variação de tempo, mas no caso, eu não quero saber a minha velocidade, eu quero saber o tempo do primeiro avião, o Sonic, e o tempo do segundo avião, o Concorde, para poder fazer essa diferença. Então, vem comigo! Agora, eu vou isolar a variação de tempo. Ela vai ser a variação de espaço pela velocidade. Observe que eu troquei de posição esses dois aqui. A variação de tempo estava dividindo, passou multiplicando, e a velocidade estaria multiplicando e a passar dividindo e invertindo a posição para calcular a variação de tempo, o tempo gasto do primeiro avião e do segundo avião. Continua! Agora, eu vou substituir. Vou encontrar a variação de tempo gasto pelo primeiro avião. O primeiro avião, ele percorre uma distância de 1.000 km. 1.000 km. Você vai colocar na variação de espaço 1.000 km. dividido pela velocidade. E a velocidade do avião mais rápido, que é o Sonic, é uma velocidade de 3.000 km por hora. Então, aqui você vai substituir, vai colocar 3.000 km por hora. Você pode cancelar os três zeros em cima, três zeros embaixo. vai dar um terço. Um terço de hora. Aí, nesse momento, você tem que ter o cuidado, porque você obteve o resultado que vale um terço de hora, mas nós queremos saber a diferença em minutos. Basta você recordar que uma hora equivale a 60 minutos. Então, vamos substituir. Aí, eu vou ter um terço vezes uma hora. Uma hora equivale a 60 minutos. Você vai substituir aqui. E aí, você vai obter a variação tempo 1. 60 dividido por 3 vai dar 20 minutos na primeira situação. Agora, eu vou calcular a variação de tempo 2. O espaço é o mesmo. A mesma relação. A variação de espaço, que ainda é 1.000. E a minha velocidade, nesse caso, vale 2.330, onde você vai substituir aqui no denominador. Você pode cancelar um zero em cima e um zero embaixo. E aí, você vai ter que dividir 100 por 233. Essa divisão vai dar aproximadamente 0,43 horas. Mas, novamente, você não pode esquecer. Eu não quero a minha diferença em horas. Eu quero a minha diferença em minutos. Então, eu vou transformar 0,43 para minutos. Como? Multiplica por 60 minutos. Acompanhe. Aqui, eu vou ter 0,43 multiplicado por 60. E esse resultado vai dar 25,8 minutos. Como eu encontrei agora o tempo do primeiro avião e o tempo do segundo avião, vou poder fazer a diferença. Se um gasta 25,8 minutos e o outro gastava 20 minutos, a diferença vai ser 5,8 minutos. Acompanhe. Poxa, como eu quero saber a diferença, você vai pegar 25,8 minutos menos 20 minutos. E esse resultado vai me dar 5,8 minutos. O mais próximo que eu tenho é a alternativa C com 6 minutos. Desde já, muito obrigado por acompanhar aqui o canal Rapidola. Não vai esquecer de curtir esse vídeo, compartilhar e divulgar. Se liga, Rapidola! Acompanhe. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma